Na Assembleia Legislativa, o assunto está sob análise da Comissão de Finanças da Casa, precedida pelo deputado pastor Antônio dos Santos. Sergipe é um dos 17 estados autorizados a garantir o empréstimo. R$ 727 milhões é um valor pleiteado para a renegociação de dívidas e investimentos. Na última sexta-feira, em entrevista a uma rádio local, o governador Marcelo Deda falou sobre a importância que esse empréstimo vai trazer para a economia sergipana. E caso não seja aprovado, ele frisou que isso vai impedir que Sergipe cresça em várias áreas, entre elas de infraestrutura de transporte e também da área social. Queremos um melhor detalhamento para os projetos não ficarem soltos do jeito que estão. O governo do estado garante que Sergipe tem solidez fiscal nas contas públicas, o que credenciou o estado a captar o empréstimo de até mais de R$ 1,4 bilhão. Nós sabemos o bem que esse Proinvest fará, o estado de Sergipe, como está falando para grandes estados aí de todo o Brasil, e Sergipe não pode ficar de fora, Sergipe não pode perder essa oportunidade. Eu não posso colocar nenhum projeto em pauta se ele não chegar na minha mão. Portanto, o projeto ainda está na Comissão de Finanças e nós estamos aguardando para tão logo chegue em nossas mãos a gente possa pautar. Acomissão de Finanças